Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Hoje nós vamos falar sobre a importância da inclusão digital para os idosos. Em um mundo onde a tecnologia avança com pressa, muitos deles se encontram diante de um desafio, o desconhecimento sobre como utilizar as diversas possibilidades e funções oferecidas por um aparelho de celular. A inclusão digital para a pessoa idosa vai muito além de estar online. Ela gera qualidade de vida e foi pensando nisso que a Prefeitura aqui de São José, na Grande Florianópolis, desenvolveu um projeto para ensinar essa geração a usar os smartphones. O programa nasceu em 2022, é um sucesso e exemplo para outros municípios. Vamos conhecer juntos? Nós já estamos no ar! E para falar sobre o projeto de inclusão digital para a pessoa idosa aqui de São José, hoje está comigo a Maria Helena Krieger, que é uma entusiasta em educação aqui em Santa Catarina. Bem-vinda, que prazer tê-la com a gente. Prazer todo meu de estar aqui para compartilhar esse projeto. Que é tão lindo, né? Muito bonito. A gente fala que ensinar a usar o celular parece algo tão banal, tão simples, mas a gente não pode esquecer que muitas pessoas não nasceram nessa era digital, não conseguiram acompanhar tudo o que está acontecendo agora, né Maria Helena? Isso. Quando nós pensamos nesse projeto, a gente entrou naquela pauta da aceleração digital. Nós somos uma sociedade digital e as pessoas de 60 anos ou mais são pessoas analógicas. Como é que eles aprendem a utilizar e ter autonomia no uso de dispositivo digital? Fizemos um trabalho de uma escuta, uma escuta focada, estruturada com pessoas idosas de diferentes níveis de escolaridade e também de diferente nível socioeconômico. E fomos ouvir, saber quais eram as dores delas para poder desenvolver uma tecnologia social, uma metodologia de aprendizagem para os sêniors, né? E fizemos isso e instalamos um piloto. Fizemos um piloto com 15 pessoas e testamos um projeto com cinco módulos. Eles precisavam conhecer o smartphone, não o celular. Saber aquele smartphone que ele tinha, quais eram os recursos. Eles precisavam sentir segurança para utilizar. Então, um módulo só sobre segurança. E depois viriam os módulos mais densos. Tipo, eu sou usuário do programa EGOV, que é uma plataforma de recursos, de serviços para o cidadão brasileiro? Então, aprender a ser usuário da plataforma EGOV, a ter acesso às questões de previdência, de consulta, de carteira de trabalho. E também o internet banking e outros dispositivos interessantes e plataformas que dessem para eles segurança de estar inserido com autonomia na sociedade digital. Tem um módulo que eu sou apaixonada, que é o módulo de mobilidade urbana. Ele traz para ele segurança, porque quando ele sai para caminhar, ele sabe por onde tem que ir, qual é a rota mais curta, mais adequada. Mas também ele pode compartilhar com alguém da família, para que a família saiba onde é que está meu avô, onde é que está meu pai. Então, sempre focado na autonomia para o uso do dispositivo eletrônico, mas para fazer isso com segurança. E dentro dessa pesquisa que vocês fizeram, devem ter ouvido muitas queixas também, né? O que a gente percebe, quem convive com pessoa idosa ou mesmo quem conhece, né? Sabe que eles reclamam muito dessa falta de paciência de ensinar. Muitas vezes tem um aparelho, o aparelho hoje vem com tantos recursos, mas o que vale um aparelho com recursos se a pessoa não sabe usar, né, Maria Helena? Exatamente. A maior dor na escuta que a gente sentiu era bem assim. Eu, às vezes, quero pagar uma conta minha no internet bank, peço para o meu filho ou para o meu neto me explicar. E ele diz, não, não, deixa que eu faço. Então, eu nunca vou aprender em ter um espaço de aprendizagem com uma metodologia que é uma didática paciente, onde a gente buscou desenvolver ela trabalhando a intergeracionalidade. A gente trabalha o projeto com jovens universitários, que é a geração Z, que precisa aprender muito também com esses idosos a ser paciente, a ser afetuoso, as soft skills, né? É um projeto emocionante nesse sentido, que é uma mão de via dupla. Eles entregam para os 60+, toda a competência deles tecnológica, nasceram digitais e recebem desse idoso o olhar afetuoso, o encaminhamento de ser persistente e paciente para a aprendizagem. Então, é uma metodologia muito interessante, que trouxe para nós, desde o início, um trabalho junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde a Universidade da Terceira Idade participou, fez um convênio para utilizar a metodologia. E essa metodologia, ela tem sido compartilhada, porque tecnologia social é para ser aplicada, não é para ficar na gaveta e não tem dono, né? A população, a sociedade se adona dela para fazer o melhor nesse processo de incluir pessoas. E como que funciona, então, esses espaços? Onde que existe? É feito pela Prefeitura Municipal de São José, né? Essa iniciativa, e acontece nos bairros, tem parcerias com as instituições, universidades? Como rodamos o projeto? O projeto, ele tem muitas parcerias. Quando a gente desenhou, a própria parceria é dentro da Prefeitura, né? A Secretaria de Assistência Social, que, de imediato, o CATE, que é um centro que nós temos de atendimento para o idoso em São José, como espaço para iniciar. E a gente iniciou lá, com duas turmas. Na realidade, nós já certificamos 130 pessoas, só ali na Praia Cumprida, naquele bairro. E resolveu-se, depois do piloto, bem azeitado o projeto, a gente encaminhou um edital, o próprio Serviço Social, através do CATE, e apareceram 134 pessoas. No segundo edital, a gente recebeu 478 pessoas. E aí nós fomos buscar parceria. Nós temos parceria, hoje, que está iniciando o projeto, com a Estácio de Santa Catarina, no bairro de Barreiros, onde a gente vai rodar com turmas maiores, porque os jovens universitários precisam alocar 10% da carga horária da formação em projetos de extensão. Então, vamos atender o bairro, o Barreiros é um grande bairro. Nós temos também a Anhanguera, que vai pegar toda aquela região de picadas do sul e vai estar trabalhando também com todos os idosos daquela região. E nós temos também, já trabalhando, namorando, porque sempre é um namoro, a gente tem a UniaSelv e o Polo Fadesc, que também já está trabalhando conosco. De parceiro, nós temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil nos auxilia no... Começa agora, em maio, a parceria com eles, porque o projeto cresceu bastante e eles vão trabalhar com a gente a segurança no uso do smartphone. Nossa, que interessante. Está só chegando gente boa aí nesse projeto, né? Instituições, pessoas, colaboradores, voluntários. Não há como não se apaixonar, né? Fazer o bem trabalha muito a questão nossa da serotonina, da endorfina, a mente, a farmácia da mente, e aí eu cito o projeto CEDO, que é lindíssimo também, da Fernandinha Borrinhausi, que trabalha com a gente com longevidade ativa, porque nós temos um programa de longevidade ativa. Um dos itens é a inclusão, mas nós temos um ciclo de palestras que a gente oferta para qualquer pessoa, com 50 anos ou mais, poder trazer para si condições e conhecimento para viver bem, porque envelhecer, nós vamos envelhecer. A gente, a pirâmide, né? Já está bem gordinha na nossa área, os 50 a mais estão dominando toda a sociedade, mas a gente precisa estar nessa sociedade com saúde incluído e sentindo-se bem. Com certeza. Vamos ouvir agora o depoimento dessas pessoas? Então, a gente está falando tanto aqui, a gente quer conhecer quem são elas. A nossa equipe esteve em uma dessas aulas e ouviu o que eles têm para contar para a gente. Foi muito bom, muito boa essa aula. A gente aprende muitas coisas que a gente não sabia. Quando eu não sabia alguma coisa, perdi ajuda para o neto, né? Para uma neta ou então para o meu esposo também, né? Porque ele sabe mais que eu, né? Agora eu já faço sozinha. Eu tenho uma filosofia comigo. Todo ser humano, ele aprende até o último dia de vida dele. Eu acho que isso aí é muito importante. Não se preocupar porque está idoso, porque é terceira idade, porque é melhor idade. Não. Pensa em desfrutar a vida. Faz aquilo que gosta. Eu vim porque eu queria uma independência, né? A gente é aposentado, tem uma independência financeira. A gente quer fazer qualquer coisa. Ah, tem, me ajuda. Aí eles não têm tempo, porque todo mundo está na sua luta, corre, né? Para fazer as suas próprias coisas. Então, a gente agora conseguimos aprender um monte de coisa. Eu quero entrar no Gov. Ah, não consigo. Eu quero baixar meu título. Não consigo. Agora eu já consigo. Nós trabalhamos, fazemos a prática aqui na aula. Então, primeiro a gente mostra o conteúdo na lousa. Nós falamos sobre o conteúdo, fazemos a prática na aula. Passamos de um em um, né? Para ver se está tudo certo. E passamos também o deveres, que é para fixar o conteúdo também dentro de casa. Porque não adianta só fazer aqui e não praticar. Essa parte de conhecimento tem sempre uma troca. Então, do mesmo jeito que a gente ensina eles, a gente sempre também recebe conhecimento. A gente mostra o Instagram, como faz a funcionalidade dele. Facebook, Tik Tok, Gov, Uber. Então, a gente mostra que o telefone não é só para ligar e para mandar mensagem, mas que dá para fazer muito mais coisa nele. Muito legal ouvir esses depoimentos, né, Maria Helena? Enche o coração, né? Ficar quentinho, né? Saber que estão pelo caminho certo. É, emociona, né? Fazer o bem sempre emociona. Mas nesse caso, incluir as pessoas, que esse é o tema, né? Vamos incluir as pessoas na sociedade digital, ele extrapola um pouquinho, né? Porque tem toda uma afetividade reinando, né? Nessas aulas práticas, né? Esse carinho das pessoas com mais de 60 anos, com os jovens universitários, essa troca de energia boa. Vocês observaram aí, né? Nas filmagens, no espaço, é realmente de esquentar o coração. Verdade. E eu ia te perguntar, e depois que eles acabam esse curso, né? O que acontece a partir daí? Tem um acompanhamento para que não se perca esse vínculo também, novos aprendizados? Nós mantemos grupos no WhatsApp de todas as turmas. E eles são convidados uma vez por mês para participarem de aulas práticas de atualização. Nós já tivemos no mês passado o ChatGPT. Eles já estão trabalhando com inteligência artificial, o que é muito bom. Todo mês, na terceira semana de cada mês, eles têm uma aula de atualização. Olha só, então eles não vão se sentir abandonados, né? Tem a continuidade também. Não só com relação à inclusão por meio do trabalho digital, mas também eles têm quinzenalmente palestras com convidados especiais, médicos, psicólogos, para trazer para eles o bem viver. Vamos viver mais e vamos viver mais com qualidade de vida. Maria Helena, esse projeto é tão, nossa, é tão lindo. Deveria ter em todo o Estado, né? Acontece algum movimento para que isso seja exemplo para outros municípios, para que eles possam também oferecer nas suas cidades? As oportunidades que a gente tem para falar do projeto faz com que ele seja expandido, compartilhado. Mas eu gostaria, se possível, de colocar à disposição a Prefeitura Municipal de São José, a Fundação Educacional do Município, para que os municípios que queiram buscar essa tecnologia social, instalar os seus municípios, conte conosco, porque esse projeto é da sociedade catarinense, que seja da sociedade brasileira, para que a gente possa incluir as pessoas na sociedade digital, onde nós temos uma aceleração intensa e nós precisamos todos estar hermanados para que sejamos todos iguais, possíveis numa nova sociedade. Então, os portais aí da Prefeitura estão abertos para quem deseja. Quem quiser nos procure e a gente está lá de coração e mente abertos para recepcioná-los. Maria Helena, nosso tempo é curto, eu quero te agradecer muito pela sua vinda aqui. Espero que em breve também a gente se reencontre para contar novas histórias. Novas histórias, porque a gente caminha e caminha a passos largos para poder sempre incluir as pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. A gente percebeu aqui no programa que o mundo, ele é feito de descobertas e não importa a idade. O importante é que a gente possa compartilhar tudo o que a gente aprende, vive com os mais velhos, com os mais jovens, com todo mundo. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho